E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Letícia, de Vício Blog, é claro, estou com essas mãos na cara porque eu tô um pouco nervosa que eu resolvi me testar e fazer um challenge que eu vi a galera fazendo aí já há um tempo, acho que eu não tinha como fazer antes que é o LED Challenge basicamente, que é você se maquiar com uma cor predominante no quarto, por exemplo tá tudo vermelho e eu tenho que fazer minha maquiagem tudo vermelho, olho, base, tudo eu vi a galera numa dificuldade que eu não pude dizer não para mim mesma de o que? Faça também, se foda também coleguinha, basicamente então eu resolvi me testar, fazer essa make e filmar pra vocês, porque passar dificuldade sozinha não tem graça, né? então vocês querem ver o que vai sair daqui? Vê se eu dei uma aproximada em vocês, vou dar uma ajeitada aqui porque o que acontece, né? eu não tenho aqueles equipamentos de... quer dizer, eu até tenho na minha sala que eu não tô podendo usar por causa da pandemia mas eu não tenho aqueles equipamentos super tipo LED colorido e não, não, não isso eu realmente não tenho nem aqui, nem na sala, nem em lugar nenhum então eu basicamente, menina, encapei minha ring light com celofane vermelho e a luz do meu quarto também dá pra mudar pra vermelho então eu vou fechar minha cortina, botar o ring light, tudo aqui com outro tripé, babababa ficar tudo nos trinques e a gente se fuder junto então no estalar de dedos estará tudo vermelho aqui meu Deus, gente está tudo vermelho eu não sei se isso vai full funcionar mas eu botei até um papel vermelho onde talvez pudesse entrar luz no meu quarto pra não me dar colher de chá em nada eu estou toda vermelha como vocês podem ver eu espero que esteja focado, eu espero que esteja tudo bem eu tô tentando ver se tá focado, mas o ring light tá na frente vamos começar tá, eu vou começar passando primer, primer tudo bem quer dizer, primer não, mentira hidratante, vou hidratar com esse óleo em Dona Paula Marçal essas coisas assim, eu acredito, eu espero que a pele seja um pouco mais simples de se fazer eu não sei também porque aí a gente acha que vai ser simples, porque ali não dá pra ver porra nenhuma, né? vou passar o primer, vou passar o BT Blur, tá, da Bruna Tavares vou passar só assim não sei se tá super bom não mas eu acho que tá base que louco, a embalagem tá de cor diferente tá tipo, olha só eita, eu passei assim, né? igual minha... e... vocês estão vendo alguma coisa? porque assim, não dá pra ver ela na minha pele aqui assim no espelho eu ainda vejo um pouco não dá pra ver super assim, sabe? caramba, pegar esse pincel mesmo não sei nem se ele tava sujo de um contorno mas vamos lá o foda é que depois que espalha eu não consigo ver com precisão se tá realmente tipo, tudo bem esfumadinho se não tá nem tipo, super aproximando assim com o espelho aqui no meu pingo eu consigo quero ver quando ligar essa luz eu vou estar toda fodida sabe quando você acha que tem base no lugar que tá tudo ótimo e aí no final tá tudo cagado? pois é, tô assim, tomando um tempo extra, tá? não se importem comigo que não porque eu tô com medo de estar muito cagada até porque eu tô sem minha esponja aqui pra poder dar aquela certificada também se eu não... ó tá bom, já que tá aí a gente deixa do jeito que tá, né? vou pegar o meu com... fudeu, calma esse aqui parece mais escuro, né? não vou olhar a cor pra não trapacear porque eu nem sei onde é que tá esse aqui acho que é mais escuro esse, né? vou fazer contorno gente, eu tô com medo parece que tá super suave, sabe? mas aí eu já tô me imaginando com um sei lá o quê tipo nariz não parece que tem muito contorno né? tipo aqui assim a gente consegue ver gente, ele parece que é rosa é rosa, né? gente eu não consigo eu não consigo ver se tá esfumado meu Deus meu Deus eu não consigo ver se tá esfumado gente, parece que eu não passei nada parece que eu não passei nada tipo que assim, dá pra ver mas aí eu começo a esfumar e eu não sei mais como é que tá ô meu Senhor que judiação ai eu tô rindo vai pra acontecer de nervoso? sim pelo amor de Deus e se eu não esfumei esse contorno aqui do nariz? não sei direito gente, dá teste então? fodeu gente, eu achei que talvez a pele fosse ser um pouco menos pior eu não tô sabendo lidar porque não dá pra ver tipo onde é que tá com contorno e onde é que não tá não adianta, eu posso aproximar o espelho pra caralho eu não consigo saber como é que tá o contorno imagina como é que eu não vou ficar aqui pegar um corretivo e agora? ai quase que eu passei não sei, calma esse aqui é o canela canela é claro ou escuro? eu não lembro oh por que que não bota número 1 do ortex? cadê? ah esse aqui eu sei que eu só tenho dele claro então vamos lá esqueci de esfumar a boca não vou fazer muita diferença porque eu não consigo enxergar vou passar um pouquinho assim pra cá né? só pra tipo, porque assim quando tá em grande quantidade pelo menos aqui pra mim eu consigo enxergar o que que eu tô fazendo mas ai quando eu esfumo já não dá pra ver mais nada eu tô com medo das sombras porque assim eu vi uma galera penando com sombra uma penando real oficial, entendeu? eu não consigo ver se tá esfumado aqui eu não consigo ver nem se tá com quantidade suficiente aqui gente, imagina quando eu for com isso imagina quando eu for passar o blush eu vou sair igual patati patatá não que eu não saia normalmente, tá? não vamos entrar nessa piada aqui de que a pessoa normalmente já passa blush igual patati patatá será que é pior? eu imagino assim, eu tô olhando aqui e tô falando assim nossa, meu contorno no nariz aqui deve tá ótimo ai liga a luz só desgraça então vou dar uma esfumada com pincel maior vou ficar assim que eu não consigo ter uma ideia se tá bom ou não eu vou pegar de blush a minha paleta blush blossom que assim, a única coisa que eu consigo enxergar é que esse aqui é um pouco mais escuro parece tudo igual vou pegar esse calma que ele é pigmentado gente, não dá pra ver a quantidade de blush que eu tô passando se a gente vai passando assim, foda-se que é provavelmente o que eu tô fazendo é isso aí, vou fazer aqui né vou aqui ó, na par do senhor crente que eu tô abafando, é isso aí cadê o iluminador? eu separei o iluminador? eu não separei o iluminador eis que agora eu vou ter que pegar o iluminador dentro da minha sacola só que não é a cor temos este snow globe aqui temos este aqui que é a mesma cor apesar de um se chamar wet dream e outro snow globe opa tem este aqui também que é do jeffree star também ó que é a mesma cor carambas e a gente tem também o oh my god da boca rosa que também eu não uso há muito tempo e tem o que? os três tem a mesma cor e aí eu não sei se esse até porque tá apagado aqui ó eu não sei se esse é o mais claro se esse é o mais escuro ó tem este aqui também que eu gosto que é da Maybelline que é até a mesma cor do... haha esse aqui parece um pouco mais rosa parece mais escuro não? vou passar do jeffree star eu não sei quanto tem no pincel porque não dá pra ver ao iluminador dá pra ver quanto eu tô passando porque tá bilhando né? agora se ele tá esfumado com blush gente é bizarro porque não dá nem pra ver minhas linhas de expressão direito tipo se tá funcionando vou pegar o pincel do blush aqui como que ele não quer nada eu vou dar uma esfumada se isso vai dar certo ou não eu não sei porquê porque eu não sei quanto de blush não sei quanto de blush eu passei vou selar aqui embaixo vou pegar o pincel vou pegar aqui o negócio ai e o pó quase voou vou passar o satin powder ainda bem que eu não tenho um pó solto aqui escuro entendeu? eu ia certeza confundir porque não tava dando pra ver por nenhum aqui dá uma barriga bem que minha pele podia ser assim sempre sem linhas de expressão mas sem porquê né? mas assim eu não sei a quantidade de corretivo que eu tô sabe? eu não sei se isso aqui tipo tirou muito corretivo se eu precisava retocar se eu precisava passar mais não dá pra ver a quantidade de pó assim dá pra saber porque além de eu sentir tipo fica um pouco mais claro onde tem bastante pó né? eu vou botar meu óculos pra ver se eu tô focada gente, juro eu não enxergo nada vou fazer isso aqui se eu estiver fazendo merda me perdoe eu peguei um pó compacto aqui que é o da Ruby Rose vou tirar o pó todo? não sei por quê? porque não dá pra ver é isso vamos contornar eeeh gente, pra contornar eu vou usar minha paleta de sempre a Face Beauty porque eu gosto muito e aí eu vou usar esse tom aqui vou misturar é isso vou misturar os dois e vendo o que que dá é porque é o quê? eu não vou saber se tá bronzeando ou não porque eu não dá pra ver se eu tô bronzeando ou não caralho consegue ver alguma coisa? uma leve sombra aqui dá pra ver? vai ver? eu tô igual uma doida de tanto contorno porque eu não sei nem como é que ficou o contorno em creme né? isso é uma prova pra saber se você consegue ter a mão leve ou não eu claramente não consigo e eu já tenho quase certeza que esse contorno esse blush esse iluminador vai tá tipo macaca eu não quero contornar minha nariz cadê minha vitela? vou pegar aqui o mesmo pozinho e vou botar no meu nariz que eu não consigo ver assim, tô conseguindo assim ó ver levemente uma sombra mas assim, se eu tiver passando demais nunca saberei vamos voltar pro blush pegar esse aqui tá todo quebrado ô meu Jesus todo quebrado mas vou pegar esse mesmo e eu acabei de perder o blush blossom em algum lugar e eu não sei quais são as coisas que eu te tenho nesse blush que eu não lembro porque eu já usei ele ó há tempos e eu vou mesmo assim vou passar ele na minha bochecha ah tem aqui um iluminador em pó hehehe eu vou me atrever a passar eu sou eu sou assim é o mahapi tá o pó da noiva o mahapi não da mahapi né? eu não sei quanto eu peguei no pincel parece que muito né galera? tá esfumado? não sei achei que esse por brilhar mais eu ia conseguir ver melhor mas não eu vou voltar aqui com o blush mas gente eu vou tá igual o patatinho vou passar uma bruma e vou fazer o seguinte vou deixar isso secar e aí eu vou fazer o olho mas não vou aproximar mais não tá? vou fazer assim mesmo porque tá muito difícil de mexer em toda essa gambiarra que eu fiz aqui pra poder gravar isso estou seca gente eu separei três paletas aqui na verdade duas porque assim são paletas maiores essa da specolors e a da jaclyn hill só que a da jaclyn hill por eu usar menos né? pelo menos ultimamente tudo eu resolvi pegar ela eu acho que vai ser mais difícil eu saber o que que tem aqui mas ela ao mesmo tempo tem muitos tons neutros então eu fiquei meio assim falei ah vou pegar essa daqui que é da sp colors que eu não sei o que que é rosa o que que é azul o que que é amarelo vou usar a da sp colors porque a da jaclyn hill tem muito tom neutro então é muito capaz de eu conseguir de ser mais fácil mesmo as coisas tá bom vamos lá vou pegar esse especial aqui que eu não sei se ele tá sujo ou se ele tá limpo também não dá pra ver mesmo passando na minha mão e eu vou pegar esse tom aqui porque eu acho que eu vou conseguir fazer um como eu vou legal com ele ó tô conseguindo ver ele mais ou menos aqui quando eu aplico agora se se ele não for neutro eu já vou fazer assim que ele parece um pouco mais clarinho então eu tô tentando passá-lo sabe aquele que é claro mas não é claro demais então eu consigo dar uma esfumada com outro tomzinho aqui agora eu já tô achando que tá um pouco de massa aí qual que eu pego acho que eu vou pegar esse daqui ó talvez pra dar uma esfumada entre esse e esse aqui eles são muito parecidos né acho que eu vou pegar esse daqui pra dar uma esfumada gente não tá nem aparecendo não tá nem aparecendo não sei se eu tô esfumando cara assim com fé em cristo eu tô conseguindo esfumar esse daqui né e eu quero ver se eu pego um tom mais escuro pra poder dar uma escurecida aqui assim caralho não é a mesma coisa pegar esse aqui então que com certeza é mais escuro ó olha se isso aqui for tipo sei lá rosa azul ai meu Deus eu vou aplicar um pouco não dá pra ver eu tô vendo que ele tá pigmentando alguma coisa mas tipo não dá pra ver muito se ele tá escurecendo se ele tá aplicando realmente vou voltar com a primeira cor vou dar uma esfumada ali vou tentar pegar um grilinho que brilho ajuda a nossa vida eu acho que esse aqui talvez funcione que ele parece meio um é assim eu consigo distinguir mais ou menos os brilhos escuros né mas esse aqui eu não sei sei que cor é essa tô torcendo pra que ele seja tipo sei lá um champanhezinho que eu acho que não é não sei mais agora porque eu não lembro a posição das coisas da paleta vou passar um pouquinho se eu consigo dar uma esfumada aqui vou pegar um aqui ó um pincel pequenininho e vou pegar eu acho que talvez esse tom pode ser um clarinho eu vou passar aqui assim pra dar uma iluminada é... vou pegar aquele tom escuro que a gente pegou antes e aí eu vou clicar ele aqui embaixo o cara é bizarro porque o pior de tudo é que você também não consegue nem ver tá manchado se não tá, sabe? olha aqui nesse daqui esqueci vou pentear ela aqui rapidamente, rapidamente a pessoa dá uma penteada mesmo porque eu não sei o que fazer com ela nesse escuro e eu também não tenho feito ela com muita coisa não vou pegar o meu sabonete aqui sim, vou passar vou fazer o outro lado rapidex fora da câmera porém ainda assim no vermelho vou botar um cílio fora dessa câmera também pra gente não rolar muito eu volto pra gente passar um batom seguirei no vermelho então não se preocupem sabe uma coisa que não dá pra ver também direito? se tem aqueles espaços assim então tem o cílio e o portiço mas tudo bem eu tô torcendo pra que esteja tudo bem tá? vamos pegar um batom e assim eles parecem todos da mesma cor e sabe o que é pior? eu não consigo saber se esse aqui é o gloss ou se esse aqui é o gloss por exemplo da boca rosa porque eles tem a topa diferente eu não sei qual que é rosa? esse é rosa? pela câmera esse parece o rosa mas daí depois não é porque o vermelho engana os outros por exemplo esse batom eu sei que eu tenho um vermelho dele e um marrom eu não sei qual é esse esse aqui eu sei que é rosa eu não vou passar esse aqui ele é nude agora que nude ele é? esse esse deve ser nude né? essa é a merda esse da Bruna Tavares eu tenho um nude e um vermelho e a Bruna Tavares ela tem nome de pessoas então assim pode ser sei lá Ana Joaquina alguma coisa mas não vai não vou estar sabendo e eu não sei se o que tá no meu banheiro é um nude ou é o vermelho? tá vendo? esse aqui eu sei que é nude e parece a mesma coisa viagem vou passar assim na boca parece uma rosada hein? será? é o vermelho hein? será que é o vermelho gente? é torcer para o melhor eu acabei eu vou desligar essa luz vermelha e abrir as cortinas e tal pra gente ver o resultado aqui juntos e coladinhos vambora? não estalar os dedos meu Deus gente nossa que esse mal colado da moléstia gente eu não imaginava que isso aqui era verde não gente eu tô a mangueira pura eu tô de batom vermelho o bilho é bem rosa aqui embaixo é bem verde e isso aqui esse aqui é marrom pelo menos esse aqui era marrom meu Deus gente mas ó pelo menos a pele não ficou tão ruim eu achei que eu tava com blush muito pior tá bem vermelho? tá bem vermelho isso não vai tá podendo dizer que não está mas eu achei que fosse estar pior a boca também tá bem mal passadinha e não era nude né? parabéns Letícia gente é muito muito louco meu Deus do céu qual foi o ah o que eu passei foi esse aqui o sarco arroz bizarro que eu achei que não dava pra ver porque tava tampado na verdade não dava pra ler mesmo porque como a logo é tudo rosa aqui não dá pra ler meu Deus do céu assim tô brilhando gente essa aqui eu jurava podia jurar em Cristo que não era tão rosa cadê a palheta? olha isso era esse tom aqui ele parecia muito escuro esse marrom aqui que eu passei e foi esse aqui olha gente parecia muito mais claro é muito louco que as cores parecem completamente diferentes pelo menos eu acertei nesse daqui né? cara galera que loucura é fazer esse vídeo sério eu achei que não fosse surtir tanto efeito aqui no quarto pelo fato de talvez não ser completamente isolado só passei um perrengue senhoras e senhores que eu acho que tá estampado em maquiagem na minha cara não é? mas apesar de tudo muito divertido pelo menos mal esfumado não tá sabemos que eu consigo esfumar as coisas só não assim mais ou menos né querida passou um problema aqui é assim meio bizarro se você tiver como fazer em casa faz cara é muito legal testar essa percepção assim que você tem das coisas às vezes a gente acha que conhece mas não conhece sabe? é muito louco e eu espero que vocês tenham gostado espero que tenha sido pelo menos divertido pra vocês foi muito divertido pra mim deixa seu like aqui pra mim isso é muito importante se inscreve aqui no canal tá? e clica no sininho pra receber notificação a cada novo vídeo tô sempre tentando trazer coisas legais pra vocês comenta aqui embaixo o que vocês querem ver também o que vocês acharam se algum de vocês reproduzir me avisa eu vou adorar ver e me segue lá nas redes sociais pra gente bater um papo com uma colega mais amigo também lá tem vários outros conteúdos além daqui então gente o que? tem várias coisas menina multifuncional aqui viu? seu blog é multifuncional e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo aquela sua amiga pra poder rir um pouco de repente tá num dia meio borocochô como eu por exemplo tava esses dias então às vezes é legal ver um vídeo assim pra dar umas risadas pra ver os outros passando um perrengue e é isso gente espero que vocês tenham gostado que eu amei fazer um beijo e até a próxima